E agora vamos para a Universidade Federal de Segipe Eu não sei onde o Segipe se localiza Eu não sei em qual distrito, em qual região Se é no estado do Nordeste, se é no nosso estado do Sul Sou muito ruim em geografia Eu não quero saber também Acho que esse estado aqui não tem nenhuma relevância Para a participação do desenvolvimento brasileiro Eu só conheço só a Paraíba Que é um gigantesco estado que domina todos os fatores Vamos ver as vagas aqui 100 vagas para a Ciência da Computação Você que é da Ciência da Computação Nos informa qual é esse curso Em qual período e qual setor deve ser apresentado Diga detalhadamente como esse curso se desenvolve E compartilhe para nós a relação dos nossos professores Para que eles faltarem ou tiverem disposição de irem ao trabalho Foram demitidos com a nova lei da administração Que logo vão chegar neles E vão ser retirados gentilmente pelo governo Mais democrático que nós vimos que é o governo Bolsonaro E esse governo é muita democracia em colocar todos os objetários Aqui em Ciência da Computação Universidade Federal de Sergipe 100 vagas para vocês aí de Sergipe Acho que Sergipe deve ficar perto de São Paulo Porque é com o S né Mas está escrito errado né Sergipe vai aparecer com C C, C, C Não, C de carro Vou ter que mudar esse Sergipe para Sérgio Moro Porque deve ser melhor ser escrito assim Em Sérgio Moro Em vez de Sergipe em Cristóvão e Sérgio Moro Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá